E finalmente as obras do BRT chegaram até a estação da Lapa. Mas a pergunta que não quer calar, o local de embarque será no subsolo ou na plataforma superior? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Também vou mostrar como estão as construções das sete estações da segunda etapa desse modal de transporte implantado aqui na cidade de Salvador. Tem também a construção de uma passarela na região da cidade de Jardim e bem ao lado está a construção de um supermercado. Também tem as obras desse elevado próximo ao Vale das Pedrinhas. Vou mostrar o andamento das obras no DIC, Vasco, Lucaya. Tem coisa para a gente mostrar e comentar nesse vídeo. Por isso eu vou fazer um desafio. Duvido que você assista todo esse conteúdo e não deixe o like. Pois vídeo bem explicado com um rebanho de informações e belas imagens só tem aqui na comunidade VDS. É nesse canal que eu documento obras e construções que interferem nas mudanças arquitetônicas desse planeta chamado Bahia. É nessa terra linda e complicada que eu moro. A hashtag desse canal é essa aí. E também o meu objetivo. Botar a mão na plaquinha dos 100 mil inscritos. Me dê esse apoio. Me ajude a chegar nessa meta. Faça esse agrado para esse humilde fotógrafo. Se inscreva e ative o sininho. Mas vamos deixar de conversa que tem muita coisa para a gente debulhar nesse vídeo. Diz que na Bahia o ano só começa depois do carnaval. Mas comigo não tem essa. Aqui é de inverno a verão com bastante documentação aqui no canal. Para começar o ano com o pé direito e com muita força, nosso primeiro vídeo de 2024 é sobre as obras da segunda etapa do BRT. Aproveita a oportunidade para desejar um excelente ano a todos. E que vossos projetos se realizem nesse novo período. Mas essa segunda etapa desse sistema de transporte começa na Avenida Juracima Galhanjum. Nesse trecho que sai da região da cidade de Jardim. Passando pelo Caia, Vasco da Gama, Dic e até chegar à Estação da Lava. E vou contar que nesse trajeto serão implantadas mais sete estações. Mas relaxe o corpo aí sem pular o vídeo ou mudar de canal que eu vou detalhar cada etapa. Mas o negócio é o seguinte. Nosso vídeo de fato começa aqui na cidade de Jardim. De onde está sendo implantada uma das sete estações. Lembrando que para a construção dessas sete paradas para os ônibus do sistema BRT. O investimento é de R$ 32.365.000 e mais uns apuradios. São recursos do governo federal através do Ministério das Cidades. Mas a obra está a cargo da Prefeitura. Através da Superintendência de Obras Públicas do Salvador. A SUCOP. Lembrando que esse montante é somente para sete estações. Para as obras da segunda etapa o valor investido é de R$ 203.700.000 e mais uns farelinhos. Mas de volta as obras das estações. A primeira é essa da cidade de Jardim. Que já está com telhado e bastante adiantada. Vou mostrar um pouco mais para vocês terem uma noção do andamento da obra. Vamos mudar um pouco de cenário. E mais adiante depois da serrazinha fica a estação Pedrinhas. É justamente nas proximidades do Vale das Pedrinhas. Essa fica nessa parte suspensa com esse elevado aqui. Vou voltar ainda para mostrar melhor essa obra. Próximo ao Complexo Rei Pelé, seguindo pela Avenida Vasco da Gama, tem mais uma estação. Essa será a estação por nome de Rio Vermelho. Era nesse ponto onde começava a via exclusiva que existia para ônibus. E que foi adaptada para o BRT. Está aí a estação Rio Vermelho no detalhe. Mais à frente, próxima à ladeira do Hospital Geral do Estado, tem a estação HGE. Essa é uma região bem populosa. De um lado está a ladeira do Acupe, no bairro de Brotas. Do outro, a região do Ejênio Velho da Federação. E é gente que mora por aqui, viu? E seguindo o rumo, mais adiante tem a estação Ogujá. Que fica próxima à loja da Perim. Logo após esses elevados. E bem mais à frente, na Avenida Vasco da Gama, tem mais outra estação. Essa fica junto a essa passarela de pedestre, nas proximidades da loja de autopeças O Baratão. E essa é a última estação da Vasco antes de chegar no Dique do Tororó. Até chegar de fato à estação da Lapa. Para quem queria saber o local de embarque do BRT, se seria na plataforma do subsolo ou no piso superior. Tá aí a resposta. Essa estação ficará no piso superior. Só lembrando que o nome de Batismo da Lapa é Estação de Transbordo Cléristo Andrade. O apelido desse terminal de ônibus, metrô e em breve de BRT, vem das proximidades do Convento da Lapa. Onde a freira Joana Angélica foi assassinada durante as lutas pela independência do Brasil na Bahia. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver em outro vídeo. Ainda vou falar das obras da Avenida Vale do Tororó, no Dique, Vasco e também no Caia. Tem também a construção de um supermercado que vem acompanhando. Segure um pouco aí sem adiantar o vídeo, pois agora vou fazer um agradecimento especial a esses amigos que acreditam e confiam no meu trabalho. Primeiro a esses três guerreiros que são membros do VDS. E também aos amigos Paulo Vitor de Santana da Hora e também a José Jorge dos Santos. Esses dois capricharam com o Pix. Fica meu muito obrigado a esses amigos. São pequenas ajudas como essa que faz esse canal existir. Deixa aí meu Pix para quem quiser fazer a presença. E nem precisa ser muita coisa. Qualquer valor que tocar no seu coração já é uma grande ajuda. Como sempre digo, a monetização do YouTube bate fofo e não cobre os custos para produzir esse conteúdo. E sempre recorra aos amigos para contribuir voluntariamente, de modo que eu possa continuar fazendo essas documentações. Portanto, se vossos corações ficarem sensibilizados com o meu trabalho, pode deixar aí um cafezinho no Pix. Ou venha ser membro do VDS. E eu acredito que esses vídeos devem servir de balizamento para estudos para as próximas gerações. Mas se não puder contribuir financeiramente, já deixa um like, um comentário ou compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso também ajuda e fortalece a nossa amizade. Mas de volta à estação Cidade Jardim, para documentar também a construção de uma passarela de pedestres. Tá aí as ferragens e armação. O interessante é que nesse projeto do BRT, essa é a única passarela nova montada no trecho do modal de transporte. E tá aí também as bases para a fixação da bicha. Os serviços estão bem adiantados por aqui. Bem adiantado mesmo está a montagem desse supermercado. Como podemos ver nessas imagens. Já foram fixadas essas vigas e em muito breve será feita a cobertura do estabelecimento. Essa é uma loja da rede hiper ideal. Lembrando que antes da montagem dessa estrutura, foi necessária a contenção dessa encosta. Para quem acompanha nossos vídeos, já viu todo esse processo. Esse é mais um registro da evolução desse projeto. Deixa eu mostrar mais uma imagem do alto para vocês verem com mais detalhes. Ai Maria, esse cavalo do cambo tá pocando. Olha para essa mangueira como está carregada com seus frutos. Bens a Deus. Gosto de ver uma árvore frutífera nesse carrego. Pense numa fruta que eu gosto. Mas vamos seguir nosso rumo e direção a lá. Nesse trajeto, vou mostrar como está o serviço na região da Ceazinha. Por aqui foi feita a canalização do rio. Como todos sabem, é puro esgoto. Muito triste essa realidade desse rio. Deixam aviso aos motoristas que transitam o próximo a Ceazinha. Por aqui houve uma pequena modificação no retorno. Também foi feito esse elevado. É uma grande estrutura. Como podemos ver nessas imagens feitas pelo cavalo no cão. Pense num equipamento dócil de pilotar e que faz belas imagens. Eu sou fã desse zangão, viu? E essa aqui é a visão de quem passa por baixo dessa construção. Mas vamos adiantar nosso processo que tem mais um tanto de coisa para documentar. Como, por exemplo, as melhorias que foram feitas no canal da Juracema Galhães. Essa rua aqui vai sair no bairro do Rio Vermelho. O canal foi alargado e retirado as pedras que ficavam no fundo. Deixa eu mostrar do alto para vocês terem uma noção melhor. Lembrando que todo o canal do Lucaia foi recoberto. Também foi feita a macro-ordenagem. E é sobre essa cobertura onde os veículos do BRT passarão. Tá aí nessa imagem para vocês verem. Mais adiante está o Complexo Rei Pelé. Esse complexo consiste em dois elevados de ligação entre a Rua Lucaia e a Avenida Anitta Garibaldi. O elevado de acesso a Garibaldi possui 317 metros de extensão e duas faixas de rolamento. Já o elevado de acesso a Lucaia possui 425 metros de extensão e duas faixas de pavimento em asfalto. O investimento no equipamento foi de R$ 24.600.000 e mais uns faralhinhos. E junto ao Rei Pelé tem um pequeno desvio no trânsito de veículos. Para a continuação das obras do BRT junto à Avenida Vasco da Gama. Aqui tem outro canal que foi todo recoberto. E como havia mencionado, as vias do BRT aqui na Vasco serão onde ficavam as vias exclusivas de ônibus. Todo o trânsito que era pavimentado em asfalto foi substituído por esse pavimento em concreto. E mais adiante tem outro desvio e dessa vez é próximo ao viaduto Rômulo Almeida na saída da Vasco da Gama para quem segue para a Lapa. Não há registro de retenção no trânsito, mas a via ficou bem apertada e em duplo sentido. E os serviços por aqui foram paralisados. Mas o terreno está todo remexido. Está aí as imagens do momento em que fiz o registro. Aqui também o detalhe do viaduto Rômulo Almeida que fica ao lado do Dique do Tororó. Essa represa de água doce que é mais uma área de lazer e prática de esporte em nossa cidade. Onde a atividade mesmo na obra é na Praça Doutor João Mangabeira. O povo está mandando ver na empreitada. E também tem essa máquina aqui. Deixa mostrar do alto para vocês verem como está tudo mudado por aqui. Outra mudança é vista nessa parte da Avenida Vale do Tororó. É esse de fato a entrada das obras rumo à Estação da Lapa. E com isso eu concluo mais uma documentação das obras desse projeto que tem mudado a cara da nossa cidade. Para você que aceitou o desafio e assistiu o vídeo até aqui. Será que esse vídeo merece um like? Deixa também um comentário do que achou. Pode ser sugestão de outros temas para ser abordado nos próximos vídeos. Quero sempre saber sua opinião sobre o meu trabalho. Lembrando que eu leio e respondo a todos os comentários postados. Só para registrar, mas meu nome é Joa Souza. Sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo fotografias e vídeos. E é por meio dessas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. Como essas que acabei de narrar. A prosa está boa, as imagens também. Mas agora é hora de voltar para o refúgio do guerreiro que fica no bairro do resgate. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação sobre a requalificação das orlas de Estela Mares e Praia do Flamengo. E espia como foi a inauguração do Tramo 3 no metrô de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.